E aí Nezin na área, olha só, esse aqui é um serviço, não é um serviço que eu chamo de curriqueiro, mas é um serviço que a gente faz em Hilux, Amarok, olha só o estado que chegou, esse para-choque aí. Só essa ponta aqui, ela foi 1.271, é isso aí, na nota fiscal, o cliente trouxe. Então quer dizer que a outra é mais 1.271, então é um serviço sim que compensa muito. Olha só como tá a folga do lado de cá, esse aqui é um serviço que não dá pra ensinar dentro do YouTube, nem aqui dentro do Instagram, por isso que a gente joga isso tudo dentro dos nossos cursos, beleza? Porém é um serviço aqui que foi cobrado do cliente pra fazer esse tipo de serviço aqui, 1.000 reais, é isso mesmo. Aí você fala, cara, mas a peça custa 1.271, como você cobrou 1.000? Tá vendo que tá tudo torta essa chapa aí do para-choque, essa arma do para-choque? Pois então, aqui o cliente teria que trocar o para-choque, teria que trocar ele tudo, entendeu? E olha aí como que a gente deixou, será que economizou-se a pecinha de cromada, é 1.271? Imagina quanto que é o para-choque inteiro, entende? Então aqui, esse serviço foi executado aqui no prazo de 3 horas e o cliente saiu alegre, satisfeito. E você, quer aprender o martelinho de ouro? Chama a gente no direct, que a gente tem todo o passo a passo lá dentro do curso. Tamo junto!